Boletim do Cruzeiro, oferecimento Barulho Centro Automotivo e Laboratório Santa Cecília Abraço amigos ligados do Lavras TV, estou chegando com as informações do Cruzeiro nesta terça-feira e o dia foi de reapresentação na Toca da Raposa 2 Técnico Pipa comandou uma atividade na parte da manhã, mas um treino um pouco mais leve até para que haja recuperação física uma vez que o Cruzeiro vai ter mais uma vez semana completa para trabalhar antes do jogo do próximo domingo às 4 da tarde contra o Goiás jogo que vai ser no Estádio Independência com venda de ingressos já aberta esse jogo foi mais um entre alguns que estavam marcados para o Mineirão mas o Cruzeiro preferiu passar para o Independência até porque hoje o estádio tem condições bem melhores em termos de gramado para receber os jogos da Série A do Campeonato Brasileiro para esse jogo contra o Goiás, como dissemos ontem, o técnico cruzeirense não vai ter o Neres que tomou o terceiro cartão amarelo a tendência é de uma volta do Lucas Oliveira à zaga, assim como aconteceu no segundo tempo e o Willian retorna de suspensão, o Palácios volta para o banco ele, quem fez a estreia no último domingo, na lateral direita, não teve uma atuação tão brilhante mas o Willian, dono da posição, é um dos destaques do time do Campeonato Brasileiro retoma, portanto, a titularidade na lateral direita Celeste no próximo jogo e no decorrer dos treinamentos durante a semana é que veremos se o Pepa vai colocar ali mais algum jogador vai fazer mais algum teste, como foi o caso do Robert no ataque na partida passada novidade no dia de hoje, o atacante Arthur Gomes teve o nome publicado no BID da CBF, contrato até o final de 2026 Cruzeiro adquiriu 100% dos direitos do atleta 3 milhões de euros que serão parcelados Cruzeiro não vai ter dificuldade de fazer o pagamento e ele já tem condições de estrear o último jogo do Arthur Gomes foi no final de maio pela temporada europeia, quando ainda vestia as cores do Sporting e vai ficar realmente ao critério do Pepa se irá relacioná-lo ou não para o jogo se ele vai pelo menos no banco de reservas contra o Goiás essas as informações do Cruzeiro nesta terça-feira Rafael Mendonça para o Labras TV Boletim do Cruzeiro Oferecimento Barulho Centro Automotivo e Laboratório Santa Cecília